Seja muito bem-vindo ao canal, bora resolver a questão 35 da Fulvestre 2024, a questão que eu considerei bem legal. Então vamos lá. Um relógio digital utiliza os seguintes numerais para representar um determinado horário. Então numerais de 1 até 0. Esse relógio está colocado sobre uma mesa de vidro, de forma que o vidro reflete o horário em sua superfície. A figura mostra um exemplo dessa situação. De meia-noite até 11h59, quantas vezes o vidro refletirá um horário válido? Então primeira coisa, vamos pegar esses numerais aqui e vamos entender como que eles ficariam refletidos. O 1 se tornaria o próprio 1. O 2, quando você reflete, ele se torna o 5. Repara que o 2 aqui se transformou no 5 aqui. O 3 continua sendo ele mesmo, quando você reflete. O 4 viraria um cara aqui todo nada a ver, não seria um número, então nem vou refleti-lo aqui. O 5 se torna um 2. O 6, que parece que vai virar um 9, mas não vira. Quando você coloca aqui, ele vira um cara todo torto, então não vou colocar ele. O 7 também vira um cara assim, todo torto. O 8 vira ele mesmo. O 9, assim como o 6, não vira ninguém. E o 0 vira ele mesmo. E ele quer saber quantas vezes o vidro refletirá um horário válido. Então vou entender o seguinte, tá? O horário é formado dessa forma aqui. Dois algarismos para hora e dois algarismos para minuto. Vamos lá. Primeiro, nessa primeira posição, quais algarismos estariam aqui no relógio? Pode ser o 0, 1 ou 2. Quando for o 0, embaixo é 0. Quando for o 0, embaixo é 0. Então tem essa opção. Quando for o 1, embaixo é 1. E quando aqui for o 2, aqui vai ser o 5. Só que o 5 embaixo não é o horário válido. Então aqui a gente vai ter o 0 ou 1. Ou seja, duas opções de horário. Agora, aqui, quais algarismos podem aparecer aqui? Todos eles, do 1 até o 0. Então todos esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estariam refletidos como número. Então aqui a gente poderia ter o 1, o 5. Vou até colocar em ordem, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 5 e o 8. Então aqui a gente tem 6 opções. Já para esse cara aqui, aqui aparece 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Aqui nunca aparece o 6. E quando refletidos aqui embaixo, o 0 serve? Serve. Então vamos lá. De 0 a 5, né? O 0 serve? Serve. Porque aqui embaixo ele vai estar refletido como número. O 1 serve? Serve. O 2 aqui é refletido como 5 aqui, então serve também. O 3 aqui é refletido como 3, então serve também. O 5 aqui é refletido como 2, serve também. Agora, o 8, quando ele estiver aqui, ele vai ser refletido aqui como 8. Então ele também não vai servir. Então, 0, 1, 1, 2, 3, 5. A gente tem 5 opções. E agora, essas mesmas opções, vou até já multiplicá-las aqui. Essas mesmas opções podem aparecer no último algarismo. Lembrando que aqui também pode ter o algarismo 8, tá? Porque aqui tem que ir no máximo até 59. Tendo o 8 aqui, tendo o 8 embaixo. Então aqui tem 6 possibilidades. Então, quantas vezes aparecerá um horário válido? Todas essas combinações. Que é 2 vezes 6, que é 12. Vezes 5 vezes 6, que é 30. 3 vezes 12, 36, com 0 no final, 360 horários possíveis, horários válidos. Que dá a minha A alternativa B de bola. Legal, né? Se você quiser assistir a todas as resoluções da FUVEST 2024, aqui embaixo tá a playlist. É só clicar na playlist e assistir todos os vídeos. Aqui embaixo ou na lateral. Beleza? Se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. E dá o like nesse vídeo, se essa resolução te ajudou.